Olá, eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e esse é o meu podcast, a conversão dos meus artigos em áudio para você, sobre inspirações psicanalíticas, Luiz Gama. Há 133 anos, 1888, foi abolida a escravidão no Brasil, pelo menos em termos teóricos ilegais. O Brasil foi o último país americano a acabar com tal prática. Luiz Gonzaga Pinto da Gama, de 1830 a 1882, foi uma advogada autodidata, abolicionista, jornalista, orador, escritor e patrono da abolição da escravidão do Brasil. Ele foi filho de uma negra escravizada que tinha sido liberta como descendente de portugueses. Embora soteropolitano, Luiz Gama viveu por mais de 40 anos em São Paulo. Nascido de mãe negra, era livre e pai branco. Foi vendido como escravo pelo próprio pai aos 10 anos, tendo vivido na condição de escravizado por oito anos. Foi para São Paulo e permaneceu analfabeto até os 17 anos de idade, quando aprendeu a ler e a escrever como estudante de direito. Reivindicou sua própria liberdade ao seu proprietário, pois aos 18 anos recolheu as provas de ter nascido livre. Portanto, ele não foi alforreado. Ele a divulgou pela sua liberdade, sendo que o primeiro escravo que ele libertou foi ele mesmo e, a partir daí, passou a atuar na advocacia em pró dos cativos, sendo já aos 29 anos autoconsagrado e considerado o maior abolicionista do Brasil. Nunca teve aulas formais, mas provavelmente frequentava a biblioteca de direito e passou a escrever poesias. Se tornou Rábula, advogado autodidata sem diploma. Antigamente, este obtinha autorização do órgão competente do poder judiciário ou da entidade de classe para exercer, em primeira instância, a postulação em juízo. Ele entrava com ações na justiça para libertar escravizados e o principal argumento que ele utilizava é que os africanos trazidos ao Brasil após 1931 tinham sido comercializados ilegalmente, depois da lei proibitiva do tráfico promulgada em 1931. Ele foi um homem da imprensa, era comentarista jurídico, político, que dava sustentação ao seu ideal, apontando erros, má vontade e intenção de fraudar o direito dos escravizados. Tentando fazer uma aproximação com a psicanálise, a escravidão, fenômeno milenar que acompanha paradoxalmente a história da humanização do bicho-homem, é denunciado por Freud, o próximo como alguém a ser explorado, humilhado, utilizado sexualmente e torturado. Em outro trecho, ele vai prosseguir colocando a escravidão como um crime, dos mais nefastos, no qual o criminoso, segundo Freud, busca satisfazer a necessidade de agressão sobre o próximo, explorando seu trabalho sem compensação, usando-o sexualmente sem seu consentimento, se apropriando de seus bens, humilhando-o, infligindo-lhe sofrimentos, martirizando-o e lhe matando, justificando essa crueldade como necessária, quando não é. Freud, 1930, em um mal-estar na civilização. Falar sobre esses ícones inspiradores e sobre a história da humanidade, frise-se, a nossa história é retornar a um passado que segue presente, manifestando-se nas mais variáveis formas de alienação, como convite para que possamos ressignificar a África em nós. Eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e este foi o meu podcast, a conversão dos meus artigos em áudio para você, sobre inspirações psicanalíticas, Luiz Gama. Te vejo na próxima.